Você já viu cavalo lutador de MMA? Tá aí turma, olha aí, pela primeira vez você tá vendo o cavalo lutador, né? Mas que situação estranha, mas como que pode, né turma? Ali pra você que não tá entendendo, a moça tava tendo um problema ali na sua baia, que tinha mosca demais da conta e ela queria solucionar aquele problema com dó do cavalo, colocou a máscara na cara dele, né? Eu no meu ponto de vista, às vezes faz atrapalhar um pouco, não sei, no meu ponto de vista. E também aqui na nossa região nós não temos muito esse problema, porque aqui a gente limpa a baia, então eu acredito que isso já é um começo ali pra não ter mosca, né? E também a gente acaba utilizando aqueles repelentes, né? Usa o repelente ali, o pessoal fala do repelente de eucalipto também, que é o mais comum, e também o pessoal até planta as árvores repelentes ali, beirando as baia, né? Então tem essa questão aí, você já sofreu um problema desse com mosca? Já teve que fazer algo parecido pra solucionar? Coloca nos comentários aqui, turma. Mas como que pode um negócio desse, né? Eu vi um companheiro uma vez comentando também, turma, referente à margarina. Quando tiver muita mosca ali na cara do cavalo, passa margarina que vai solucionar também. Eu não sabia dessa. Eu vi o companheiro falando, eu nunca fiz. Aí já pra matar essa nossa curiosidade, Você já solucinou o problema ali com a mosca passando margarina na cara dele? Essa é nova pra mim, mas o povo fala que dá certo, hein, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós que é pra poder estar acompanhando o nosso conteúdo. Tchau, tchau, tchau.